Para o pessoal que ama Dead by Daylight, a loja Luna Magazine está vendendo camisetas, moletons, jaquetas e diversas canecas personalizadas. E não se esqueçam de usar o cupom GONZAGHBR para ganhar desconto na sua compra. Para mais informações, primeiro link na descrição. E aí? Igual ele fez ali, velho. Isso, Samarinha. Ah não, velho. Eita, meu Deus, ela teletransportou. Ai. Aqui, beleza. Vem. Uh, essa cara é muito gorde. Ai, gostei, bacana. Ela vai teletransportar aqui. Ó, se ela teletransportar aqui vai ser foda para a cara. Ah, bacana. Ah, não, para, né? Para, né? Puta que pariu, velho. Killer do caralho. Deu errado, velho. Como é que eu vou falar de novo? Toma essa pallet para você. 180. Ah, cara. Meu Deus, meu Deus. Nossa, nossa, nossa. Bacana, eu estou com medo. Porra, você está aqui ainda, bacana. Para, por favor. Porra. Cara, está muito difícil ver se ela vai coisar ou não. Meu Deus. Nossa, ela está quebrando muito rápido. Tem uma guarda de pallet aqui, bacana. Toma. Ó, bacana, vai em outros, cara. Deixa eu me curar, fazer a porra do vídeo aqui, pô. Tu vai virar conteúdo, eu te divulgo, velho. Para, por favor. Meu Deus, não tem pallet aqui, velho. Meu Deus, nem aqui, velho. Me larga, cara. Tu vai perder o game. Não tem pallet aqui também, meu Deus. Meu Deus, ela está perdendo o game, velho. Por birra, velho. Obrigado. Não sei o armário. Não, não vai, gente. Porra, velho. Deu para fazer uma vez, pelo menos. Só não deu para ficar fazendo muitas vezes por causa da televisão, velho. Tamo junto. Ih, caralho. A honra é minha. Entendi. Entendi, pô. Realmente, eu xinguei ele, velho. Talvez não. Veja. Mas com todo respeito. Era para fazer vídeo. Olha. Ah, caralho. Cara, é maluco, velho. Mas... Ah, pelo amor de Deus. Você não vai virar em mim do nada, né? Inacreditável. Ela virou. Bacana. Ah, ela pegou o poder. Como assim? Ah, ela está aqueciada. Ué, ela ferrou, velho. Ai, ai, ai. De onde ela está vindo? Meu Deus. Vou morrer. Ai. Ai. Isso aqui dura pouco, pelo que eu sei. Ai, ai. Ai. Hahaha. Cara, não tem, tipo, pallet nesse mapa. Aqui, olha isso. Tipo, no meio. Nossa. Ficou bolado. Bolado. Bacana. Quanto tempo que dura isso? Nossa. Quanto tempo que dura esse poder, cara? Do gerador? Porra, meu Deus. Finalmente. Ah, ela ficou com o poder de novo. Perdeu? Perdeu. Nice. Ai, eu fiquei preso. Nossa. Toma. Arrilla. Arrilla. Toma. Suicinho. Nossa. Não tem pallet. Meu Deus. Eu vim para eu dropar e não tinha. Ah, não, cara. Ah, não. Sai fora. Desce, porra. Ai, ai. Para, plague. Arrilla. Não. Não. Socorro. Ui. Não está aberto. Ai, meu Deus. Por que que não abriram? Vamos lá. Vire o outro, David. Arrilla. 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 Abre lá e veja esse aí, Fio. Espera aí. Dream Phonics. Não é Phonics, não é Phonics. Não é Phonics, não é Phonics.